Este caminhinho é caminhinho, é bastante amplo, é bom, mas é bastante mais confortável fazer com esta moto, é lá a grande da casa, neste caso acho que é uma remodelação. Vamos lá, vamos lá. Estas curvinhas assim com o ariãozinho, estes símbolos são sempre interessantes, mas aqui na Madeira é muito comum, estes símbolos de quedas de pedra, é algo que faz parte. Se nós quiséssemos evitar todos os sítios onde aparecem esta simbologia, então há muitos sítios que nem punhamos os pés. E lá, sem primeira. É que é nestas que eu gosto de ir apoiado no ultragão, agora ela não tem muita inclinação, muita inclinação descendente. Já fui por sítios mais... Mas pronto, não quero falar, como não venha-se a estrada, mas não tenho muita inclinação. Nos vídeos ando lá para perceber, mas isto é bastante inclinado. Assim que vou em primeira... Mas pronto, eu prefiro... Puxa-se-se tu... Cucalhau... Não foi um... Pá... Eu já percebi o que estavas a dizer... Pô... Já percebi o que estavas a dizer... Mas por acaso, o diâmetro de viragem desta moto é muito bom, e isso permite fazer estas curvas com facilidade, não vou falar antes de chegar lá em baixo, mas, já o varionzinho não gosto muito, mas isso já outros 500, mas se eu vou pendurado no travão de trás eu consigo fazer bem a curva, não tenho problemas, obviamente, até agora, pois se tem um carro é que é o alho, mas o Hugo disse que isto era desafiante a subir, eu por acaso prefiro subir do que descer, porque a descer, sobretudo com este tipo de inclinação, tens que ir pendurado nos travões, e a subir vais dozeando com o acelerador. Que bela estradinha, sim senhor! Encadeada que vê! Depois daqui, o tal engine braking no máximo é de grande ajuda, temos que estar efetivamente tão pendurados, que não estou a sentir a calor! Se achar como for este capacete, é dos que melhor, digamos que não é tão... Estou a quente! Uau! Esse camininho! A sério, olha-me esta casa! A sério, mano! Aqui há umas casas que eu cá tenho, nos sítios, mas que casa duca tenho! Uma piscina brutal com esta vista, foda! A sério, a sério, que espetáculo, que espetáculo, que espetáculo! E aí, amigos, os tenho uma casa de uma casa de uma casa de uma cidade que recebe uma casa de uma casa! que espetáculo? Vamos lá. Sabia que isto era tão longo, um percurso tão longo, que era algo mais... Vamos lá. Imagino que a nível de percurso... Está um calorzinho aqui nesta rocha de baixo que eu te digo... Vamos para baixo, rocha de baixo... Vamos para baixo, rocha de baixo... Rocha de baixo, rocha de baixo... Vamos para baixo, rocha de baixo... Estarão na música que eu inventei? É lá... Muito giro... Muito giro... Muito engraçado... Muito... Muito engraçado...